Fala galera, tudo bom com vocês? Começando aqui o décimo episódio da nossa série de T-Kit. Bom galera, espero que tenham gostado do nono. Eu não upei ele ainda quando eu tô fazendo isso, mas também não estou fazendo o mesmo dia. Como vocês podem ver aqui fora, o filler terminou uma parte. Gente, não sei se você está escutando, desculpe o fundo. Aqui eu já tirei, ele tirou uma boa parte, eu já fiz outra partezinha, que era essa aqui. Isso aqui eu tenho que tirar, porque isso aqui foi o que eu que pus. Depois eu tiro isso. Bom gente, aproveitei esse tempo para dar uma minerada. Depois eu vou trocar esse piso todo para grama. Dar uma minerada, eu achei uma mina abandonada. Vocês podem ver que tem um e-point mina ali abandonada. E um aqui foi onde eu parei na mina. Mas, beleza. Bom gente, eu fiz algumas atoriações aqui. Primeiramente aqui, ó. Opa, ganhei o osso. Aqui. Bom, aqui, essa alavanca eu ligo os motores lá embaixo. Que por enquanto eu vou manter um só, porque eu quero fazer outras engines, que é feito com lava. Eu não quero ficar alimentando com carvão. Então, eu desci aqui. Bom, se vocês lembram, essa sala era a sala do portal. Eu tirei o portal, já que eu não preciso mais dele. E coloquei, deixa eu ver se tem aqui não. E coloquei os engines aqui. Aí eu ligo lá de cima, sobe todo esse fio aqui lá em cima. Depois eu vou melhorar isso aqui. Beleza, vamos sair daqui. Opa, sai. Ah, travei, pera. Bom, deixa eu só marcar o tempo, né, porque eu esqueci. Mas, ok. Bom, nesse episódio, sem enrolação, vamos começar o Logistic Pipe. Eu aproveitei que eu minerava para poder pegar mais alguns diamantes. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui os diamantes. Eu vou precisar de quatro diamantes. E mais vidros. Dois vidros. Então, vamos lá. Vamos colocar... não, a tocha não. Colocamos assim. E fazemos tubos de transporte de diamante. Mas, para isso, nós precisamos de um item. Chamado assim. Esse aqui, ó. Logistic Power Junked. Que é o que vai dar energia para o Logistic Pipe. Porque, na versão 1.2.5 não precisa, mas nas novas versões precisa. Então, vamos lá. Vamos precisar de um Basic Logistic Pipe. Ok. Não vou precisar de duas tochas de Redstone. Duas engrenagens de ouro. Ok. A tocha de Redstone eu sei que eu tenho. Vou ficar aqui. Pronto. Duas tochas de Redstone. Ok. Vamos aqui. Não vou precisar de duas engrenagens. Essa engrenagem a gente faz. Eita. Essa engrenagem a gente faz de madeira. Então, já aproveitar e pegar pedra. E ferro e ouro. Então, vamos lá. A gente transforma ela para pedra. Para ferro. E para ouro. Ok. As duas aqui. Se eu não me engano, é assim. Vidro à volta. Duas tochas de Redstone. E um Tube de ouro. Nós fizemos oito Basic Logistic Pipe. Eu acho que eu fiz Tube de ouro demais. Mas não tem problema. Fazemos um Basic Logistic Pipe. E não vamos usar mais de uma engrenagem de ouro. Ok. Vamos fazer ela aqui rápido. Vem cá. Mais aqui uma engrenagem. Ok. Mais. De ferro. É o maior saco fazer isso aqui, gente. Mas ok. E a de ouro. Pronto. Engrenagem de ouro pronta. Um Basic Logistic Pipe. Aqui. E vou precisar de mais ferros. E aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Nós temos um Logistic Poyer Duket. Não sei o nome de direito. Beleza. Antes de tudo, a gente precisa energizar. Bom. Existem vários tipos. Você pode. Vários tipos. Na verdade, são dois. Eu já deixei tudo pronto aqui, tá, gente. O caminho vai passar por aqui. Tá. Vai vir aqui. Tá. E tem ela na frente do baú. Bom. Você pode usar motores de redstone. Ou motores a vapor. Motores, na realidade. Ou você pode usar o que eu vou usar aqui, ó. Que é energia. É mil vezes melhor você usar energia. Então, deixa eu buscar os cabos aqui em cima. Bom, gente. A escada não desbugou ainda. Não sei o que está acontecendo com ela. Mas, ok. Vamos pegar. Eu não tenho cabo. Então, vamos fazer esses modos aqui. Ok. Tá. Vamos lá. Gente. Não. Eu não posso ligar aqui. Então. Mas, eu acho que eu posso ligar ele. Aqui. Aqui. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos ligar aqui. Depois eu tampo. Deixa eu ver se está pegando energia. Olha só, gente. Ele cabe 2 milhões de LP. Aqui ele está carregando. Beleza. Por que, gente? Eu não vou usar o motor? Porque eu já tenho energia. Deixa eu só verificar aqui. Porque eu quero usar essas células. Por isso que eu desliguei. Porque é o seguinte. Quando você vai soltando bastante coisa. Vai gastando bastante energia. E o motor de redstone não dá muita energia. Então, ele não consegue. Por exemplo. Se eu for pedir muita coisa. Ele não vai conseguir me suplir. Entendeu? Beleza. Eu vou querer um cano de saindo por aqui. Eu devo sair ele pela parede. Ou não. Ou por aqui. Não sei. Para poder pegar os itens. Aí eu vou ter vários canos aqui embaixo. E um cano aqui também. Com um baú. Ele deve sair por aqui. E o baú ficar aqui. Então, olha. A gente vai precisar também de mais outros canos. Então, vamos pegar um pouco de pedra. Vidro. Será que tem aqui? Ok. Vidro com pedra. Esse cachorro já está me enchendo o saco. Vidro com pedra. Mas eu vou fazer um pack. Se precisar, eu faço mais. Então, vamos lá gente. Vamos descer aqui que está mais fácil. Deixa eu ver. A gente vai gastar bastante material. Porque a gente pode fazer dois tipos. A gente pode usar o Basic Logistic Pipe. E configurar eles todinhos. Ou usar o Basic Logistic Pipe Mark 2. Que é... Deixa eu ver. Aqui é o Mark 2. Que a gente faz com bastante ferro. Está vendo? Então, a gente vai fazer desse aqui. Só que para fazer esse, a gente vai precisar fazer módulos. Mas, isso aí a gente vai fazendo mais para frente. Ao longo do episódio. Vamos... Eu acho que tem que colocar um Basic Logistic Pipe aqui. Ele está verde. Quer dizer que ele está passando energia. Então, nós vamos colocar... Cadê meus tubos? Está aqui. Vamos colocar tubos por aqui. Deixa eu ver aqui dentro. Ele deve subir por aqui, gente. Por aqui para poder ir nas máquinas. Se as máquinas estão ali, então, tecnicamente não. Está errado. Espera aí. Ele vai subir... Ali na frente. Deixa eu primeiro passar. Bom... Espera aí, gente. Não deixa eu subir em cima que fica mais fácil. Para a gente não se perder. Nossa, eu fechei. É bastante complexo o sistema aqui. Bom, eu vou querer que o sistema saia daqui de baixo para interligar nas máquinas. Beleza? Então, vamos descer. Isso. E aqui... Será que a gente pode fazer assim? Eu acho que eu posso ligar. Não, não posso. Tem que ser um Base. Então, eu não vou precisar de dois... Ou não. Eu posso fazer certo que isso aqui é para ele cair. Aí, tomara isso. Então, vamos vir aqui. Vamos ligar ele aqui com mais um cabo aqui. Por quê? Para economizar Basic Logistic Pipe. Porque é o seguinte. Eu não posso ligar, tipo, um cano aqui e um cano aqui. Não vai. Ele vai ficar confuso. Então, eu tenho que ligar um Basic Logistic Pipe para puxar um tubo dele. Está vendo? E um único jeito de puxar o... É. Aqui não ficar confuso. Aí, para puxar ele em cima, eu vou ter que fazer isso aqui. Bom, mais para frente eu coloco o cano de ouro. Não tem utilidade nesse exato momento. Bom, gente. Deixa eu ver. Está bastante barulho aqui em casa. Deixa eu só ver se no episódio está com barulho. Se tiver, eu deixo para gravar depois. Pronto. Travou. Deu uma travada muito forte. Beleza, gente. Bom, eu fiquei um tempo... Eu tive que esperar um tempo aqui para eles poderem parar de fazer barulho. Ainda está com muito pouco barulho de fundo. Mas, beleza. Bom, gente. Opa. Aconteceu alguma coisa aqui embaixo. Espera. O que foi isso? Deixa eu só baixar um pouco o som aqui. Ah, tá. Bom, gente. Eu tive um problema sério de energia. Esse aqui me puxou toda a minha energia do MFE. Olha só como está difícil. Eu fiz mais um gerador geotermal porque tem um outro aqui atrás. Um outro para gerar energia e mandar para a Betbox. E mandar para as outras macras. Está ok. Então, vamos lá. Vamos voltar. Eu fiz um cano de arenito. Para quem não sabe, você põe dois arenitos, né? Que arenito é feito com quatro areias. E um vidro no meio, você faz um cano direito. Por quê? Deixa eu só tirar ele aqui. Esse cano aqui. Deixa eu só pôr de volta tudo que eu estava usando aqui. Bom, se você pôr esse cano aqui, ele vai conectar. Eu não quero que conecte. Então, a gente usa o de arenito que não conecta. Aí, nós colocamos normalmente esse aqui. E puxamos os canos de logística para cá. Ok. Vamos descer. Desce. E vamos continuar puxando aqui. Bom, aqui eu não vou puxar nada. Ou vou... Não. Eu puxo lá de cima. Aqui. Vamos pôr essa tocha aqui. Não. Espera aí. Essa tocha aqui. Aí, esse cano aqui. Tá. Aqui. Aqui. Bom, aqui eu vou ter que subir um cano. Ou um tubo. Então, eu vou pôr um desse aqui. Olha só. Ele ficou verdinho. Quer dizer que ele está funcionando. E vamos puxar mais. Deixa eu ir pondo as tochas. Deixa eu tirar as tochas do caminho. Não. Esse aqui, acho que vai poder ficar aqui mesmo. Bom, eu não vou precisar puxar os tubos daqui. Beleza. Aí, eles vão vir nessa parte todinha aqui. Bom, então, como que eu vou sair daqui agora? Pera aí. Ah, eu não queria estragar não, mas eu vou precisar. Pronto. Então, vamos lá, gente. A gente tem cinco Basic Logistics. Não é o suficiente, mas nós vamos usar eles por enquanto. Bom, não vamos precisar fazer o Logistics Chassis Mark 2. Que é esse aqui. Ok. Então, nós vamos precisar de bastante ferro. Pronto. Vamos fazer cinco. Ok. Aí, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Com mais essas máquinas. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Nós precisamos fazer oito ainda. Então, como vocês já viram fazer ele todo praticamente, né? Eu vou dar um corte enquanto eu faço o outro. Beleza? Já volto. Beleza, gente. Terminando aqui. Os quatro estão prontos. Agora, eu vou transformar eles em Mark 2. Bom, tá vendo? Eu não tenho fé. Isso gasta muito recurso, gente. Mas, o que é recurso que você não... É, pra que ter recurso, então, você não pode gastar, né? Então, vamos fazer todos. Pronto. Treze. Nós colocamos eles... Eu vou colocar primeiro os da máquina. Bom, os das máquinas. Eu vou pôr assim, assim, assim. Deu uma travada. Eu vou pôr um desse aqui. E mais, assim. Tem que estar tudo verde, tudo verde, tudo ok. Mas, ainda não dá pra usá-los. Por quê? Olha só. Eu posso usar ele em dois lugares pra pôr módulos. Então, ainda preciso fazer um módulo. E, pra falar a verdade pra vocês, eu não lembro. Então, eu vou ter que checar novamente no vídeo que eu tava aprendendo. Porque eu não sei mexer com esse tipo aqui. Como que faz os módulos. Não. Primeiro, vamos terminar, tipo, aqui. Todos os módulos aqui. Todos têm a mesma interface, gente. Mas, deixa eu só... Eu vou tirar eles por enquanto. Porque eu vou pôr os módulos um por um. Mas, eu sei que nós vamos precisar de um módulo. É, gente. Se eu estiver falando baixo, é porque... Eu não tô podendo falar alta nesse momento. E, vamos lá. Então, vamos precisar do seguinte. Vamos precisar fazer módulos. E os módulos... Nossa, eu perdi o tempo de gravação. Então, se ficar um pouquinho mais de 20 minutos, eu corto e faço a segunda parte. Então, vamos lá. Vamos a fazer um blank módulo. Primeiro de tudo. Uma pepita de ouro e papel. Bom, na nossa plantação, a gente tem bastante cana. Então, vamos lá. Aqui, aqui e aqui. Vamos fazer tudo que der de papel. Ok. Vamos pôr papel assim. Eu acho que é assim. Deixa eu verificar de novo. Pronto. Gente, deixa eu só ver um negócio também. Eu não sei se dá. Mas, deixa eu checar aqui. Eu vi num vídeo o cara fazendo desse jeito. Não, eu acho que eu tenho o suficiente para fazer esse teste. Se eu tiver... Não, eu acho que tem que estar no meu inventário. E não pode ser aqui. Pera. Vamos lá. Se eu fizer desse jeito, segurando o shift e apertar aqui... Ah, tá vendo, gente? Olha só que legal. Se eu tiver no meu inventário e apertar shift e clicar no intercoração do meu botão, eles vão criar automaticamente os módulos. Que é super legal isso. Deixa eu só pegar mais um pouco de redstone aqui. Olha só. A gente não tem muita redstone. Vamos fazer o máximo que der. Fez 7. Vou precisar fazer mais. Acabou papel. Redstone eu acho que tem ainda. Então, vamos fazer mais um pack de papel. A finalidade é mais de um pack, né? Que, 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 que... Ok. É, infelizmente... Tá. Então, vamos... Vamos fazer assim. Igual eu fiz da última vez. Aperta shift. Ah, não. Tem que estar... Acho que tem que estar tudo no meu inventário. Ok. Isso. Confusão toda. Eu gostei muito desse tipo, gente. Eu não tinha testado ainda, mas achei bem legal. Aqui. Aqui. E acabou o meu pepito de ouro. Então... Opa, eu tenho mais duas aqui. E vamos fazer mais alguns. Porque a gente vai precisar de muitos módulos. Pelo menos dois pra cada máquina. Ok. E vamos fazer bastante. Nove. Pera. O que que faltou dessa vez? Mais papel? Não. Ah, o papel tava no meu inventário. Então, vamos fazer aqui. Mais módulos. Pegar mais redstone. Mais redstone. E vamos trocar ela por aqui. E vamos fazer 18. Tá bom. Se precisar, eu faço mais. Bom. Pra mim poder usar tudo. Primeiro, eu vou ter que usar sempre a chave de finder. E pra mim fazer isso também, eu vou precisar de um... Se não me engano, é request logistic pipes. O mark2 também. Não. Pera aí. Eu acho que por enquanto eu vou usar esse. Não o mark2. Ou vou ter que usar ele. Não sei, gente. Mas do mesmo jeito eu tenho que fazer esse. E esse... É. Acho que é isso mesmo que faz. É... Provider. Não. Provider não é. Isso eu tenho certeza. Ele também. Cadê ele? Provider. Não é o Provider. Bom, gente. Eu preciso fazer alguns módulos. Como vocês podem ver, ó. Módulos. Tem vários. Os módulos são esses tipos de desenho aqui de disquetinho. Eu preciso fazer vários aqui. E. O que eu tava vendo. É. Eu vou ter que fazer mais cards em branco e tal. Só que eu não lembro qual que a gente vai usar. E se vai precisar fazer qual request que nós vamos fazer aqui direitinho. E tal. Porque é o seguinte, gente. Eu vou pôr aqui, por exemplo, um card. E vou colocar assim. Eu quero que aqui, por exemplo, pro macereito. Venha. Deixa eu só sumir uma alavanca daqui. Que eu tive que tirar. Então. Por exemplo. Eu quero que venha. É. Todos os itens. Minério. De ferro. Tudo pra cá. Aí ele vai. Eu posso jogar no baú. Que eu vou colocar de padrão. Que vai ser aquele de cá. Aí ele vai vir automaticamente pelo sistema de logística. Vai passar. Vai subir aqui. Vai entrar no macereito. Aí um outro card. Vai tirar do macereito. E vai trazer pra fornalha. E da fornalha. Vai sair. E já vai automaticamente pro seu baú. Tá. É. Então eu vou ver aqui, gente. O vídeo que eu vi de novo. Que eu esqueci. Qual cards. Cards que nós vamos usar. Beleza. E assim que eu. Acabar ali de ver. Qual cards são. Eu volto. Beleza. Então já volto. Eu vou ver aqui.